A seleção do uso das folhas do candomblé está registrada agora em livro lançado ontem à noite em Estela de Oxóssi, no terreiro em Leax, em Boa Fonjá. É a oitava obra da Elorixá, que desde o ano passado ocupa uma cadeira na Academia de Letras da Bahia. Um conhecimento que vem da natureza. Em cada árvore e planta, a diversidade de folhas revela mistérios e funções. A folha da costa é uma folha de Oxalá, nos acalma, nos tranquiliza, a outra, que é a favaquinha, nos dá condição de vermos as coisas, fazemos certos receitos, ela clareia a nossa visão, nossa mente, acalma a nossa cabeça, nosso coração. Nas religiões de origem africana, este é um conhecimento passado de geração em geração, através da tradição oral, mas que agora está registrado também em palavras escritas. O livro O que as Folhas Cantam, para quem canta a folha, lançado ontem à noite, por mãe Estela de Oxóssi, registra em textos, fotos e ilustrações a sabedoria de um povo que conhece o poder das folhas. As folhas é o nosso fundamento dentro da religião. Durante o lançamento do livro, no terreiro do Axelpo Afonjá, também foi reinaugurada a biblioteca e livraria com livros essenciais para a divulgação das religiões de origem africana. Para muitos especialistas e estudiosos, um marco importante na divulgação das religiões que sempre defenderam, através de seus preceitos, a preservação da natureza. Abre-se um conhecimento novo para que a gente possa respeitar o candomblé, como aquele que cultua a natureza, mas muito mais do que cultuar, utiliza a natureza para cura e para o bem-estar. Mãe Estela de Oxóssi é líder do terreiro Axelpo Afonjá. Autora de oito livros, foi a primeira representante do candomblé a se tornar membro da Academia de Letras da Bahia e, nos últimos anos, vem transmitindo, através das letras, o conhecimento para as novas gerações. Nós estamos mostrando à humanidade o valor que cada uma coisa dessa tem e para eles se conhecerem, no mínimo, para poderem, então, aprender a respeitar. Porque ninguém de respeito é o que não conhece.